Do jeito que você me olha Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Pousou um avião no meu aeroporto É como embarcação que chegou no meu porto Distribuindo charme e muita sedução Do jeito não, tô camadão Que Deus me ajude Ela é mais que linda, tá me dando bola Tá parecendo grude, tá na minha cola Tá bombeando amor esse meu coração É, vai da praia e namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave do seu coração Me deixa depois fogo em mim Me deixa de pé, na pão är, de arranca suspiro Nosso namoro, meu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Já deu muito carinho Joia rara, tesouro Já não estou sozinho Já tenho a chave Do seu coração Erra, tesouro em mim Me deixa de pé na pão Me deixa de pé na pão É de arranca suspiro Nosso namoro Deu samba Já é a dona Da minha paixão Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai do jeito que você me olha Vai dar namoro Vai dar namoro Vai dar namoro Do jeito que você me olha Vai dar namoro Se vai.